E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Gameplay.br, seu canal de corridas. Hoje trazendo uma coisinha diferente aqui, eu estou treinando um pouco para fazer drift no Project Cars. Posso afirmar que é bem difícil, eu estou treinando ainda, estou dando umas nubadas ainda. Então eu separei alguns trechinhos aqui para a gente poder ver do replay. É bem... Jogando com G27 900 graus, então é bem difícil, mas eu estou pegando o jeito aos poucos aqui, eu estou aprendendo. Jogando com essa Mercedes, que é um carro bem forte, tem a segunda longa, então dá para a gente poder brincar legal. Então eu fiquei com uns trechinhos aí, até mais, valeu e fui! E aí 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 Tchau.